Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra. Coisas que são passageiras e coisas que são permanentes. Coisas que são passageiras. Toda honra é passageira. É o que eu acabei de ler aqui, capítulo 30 de Jó, versículo 15. O ouro e os bens são coisas passageiras. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Os ímpios e os arrogantes também são passageiros. Salmo 73, versículo 3 até o 20. Observe, essas coisas passageiras são de menor importância porque terminam aqui neste mundo. Jesus ensinou o valor das coisas eternas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela ensina que nós temos que atentar. O apóstolo Paulo fala sobre isso em suas epístolas. Que nós temos que atentar para as coisas que não se veem, que elas são eternas. As coisas que se veem, perecem, são passageiras. São coisas deste mundo. E a palavra diz, é certo que não trouxemos nada para este mundo e nada haveremos de levar dele. Então, nós precisamos prestar muita atenção aonde é que está o foco, aonde é que está a nossa atenção, aonde é que está o nosso desejo. É em ter ou em acumular bens passageiros ou coisas duráveis, coisas eternas, as coisas que não se veem. Eu acabei de mostrar aqui para você, três coisas que são passageiras. Toda honra é passageira. O ouro e os bens são coisas passageiras. As pessoas ímpias e as pessoas arrogantes também são passageiras. Agora, eu vou deixar aqui para você meditar nas coisas que são permanentes, coisas que permanecem além deste mundo, além túmulo. O amor, ele permanece para sempre. O apóstolo São Paulo, na sua primeira epístola que ele escreveu para a igreja de Coríntios, ele falou que o amor permanece primeiro a Coríntios, capítulo 13, o verso 8. A carta de Coríntios, ela fala de coisas profundas para a família, para a igreja, para o homem, de uma forma geral, para a igreja. E ele destaca aqui, que o amor é permanente. O próprio Deus é amor e Deus é permanente. Primeira Pedro, primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 25, e depois, lá em São Mateus, capítulo 5, verso 18, Na verdade, nós dizemos, Evangelho segundo Mateus. Quem fala São Mateus é por tradição à igreja católica, mas nós, evangélicos, dizemos. Evangelho segundo escreveu Mateus. Diz que a palavra de Deus permanece para sempre. Primeira epístola de Pedro, 1, versículo 25, e Mateus, capítulo 5, verso 18. Daniel, o livro de Daniel, no capítulo 7, ele escreveu, no versículo 27, o seguinte. O reino de Jesus Cristo jamais acabará. Este profeta maravilhoso, este grande homem de Deus, deixou também esta palavra. Então, nós precisamos avaliar o que é que nós estamos querendo adquirir ou possuir com respeito aos bens. Os bens passageiros vão ficar por aqui. Os bens permanentes vão conosco para a eternidade. Estará lá na eternidade o amor e outras dádivas, outros dons de Deus. Se a sua vida, se a minha vida, se a vida de qualquer pessoa não estiver sendo uma bênção para as outras pessoas, então é porque, de verdade, a vida para nós ou para as pessoas não está sendo uma bênção, primeiramente, para nós. Quando a vida está sendo uma bênção para nós, quando nós estamos desfrutando desta bênção, que é a vida, a vida plena, abundante, alegre, com prazer, com satisfação, com a paz de Deus, nós somos os primeiros a desfrutar desta vida. Aqueles que nos cercam, que nos odeiam, que convivem conosco, são também co-participantes das bênçãos de Deus em nossa vida. Então, nossas vidas devem ser uma bênção também para as demais pessoas. É o que está escrito aqui, em Jó, capítulo 30, versículo 15 e 16. Eu sugiro para você essa leitura destes versículos que eu acabei de alencar aqui, acabei de passar, anotar para você, para que você tenha o melhor proveito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus seja sempre contigo. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Até a próxima oportunidade. Fica na paz do Senhor. E se você ainda não se inscreveu em meu canal aqui no YouTube, se inscreva e clique no sininho que eu estou postando todo dia algum conteúdo para abençoar a tua vida. E se você compartilhar com os teus contatos nas tuas redes sociais, eles serão abençoados também, pode acreditar. Divulgue o meu canal para outras pessoas, fale dele. E eu sei que Deus vai abençoar outras pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe e te guarde.